E olha aí, pessoal do Política Show, eu tô aqui numa clínica onde parece que o deputado Umberbaldo da Silva veio fazer uma cirurgia plástica e parece que vai ter alta hoje, hein? Parece que vai ter alta hoje, a gente veio aqui conferir se as minhas... E aí, Didudão! Peraí, dá um corte aí, por favor, dá um corte aí, Batata. Que isso, cara? Amigão, é porque assim, a gente tá esperando o deputado Umberbaldo da Silva. Mas sou eu, rapaz? Em carne e osso, mais carne que osso porque eu dei umas instintes daí, ó. Deputado... Ó, aqui, ó. Cadê a cara? Liga, liga, câmera, liga, câmera, liga, câmera. Gente, olha só que legal, acabei de encontrar o deputado Umberbaldo da Silva que tá totalmente mudado. Impressionante esse resultado dessa cirurgia, deputado, conta pra gente. É, eu tive que dar uma repaginada aí, né, Dudão? Sabe como é que são as coisas, né? Olha, repaginado, o senhor tá sendo um pouco humilde porque, na verdade, o senhor mudou a biblioteca inteira. Pode falar pra gente por que o senhor fez isso? É, rapaz, eu tive que fazer porque é o seguinte, próximo ano aí vem eleição. Eu queria dar uma mudada totalmente no visual, entendeu? Botar uma cara nova e também pra ver se as pessoas esquecem aí do passado aí que... Opa, parece que tem alguma coisa aqui, parece que a gente encontrou... Bota o exclusivo aqui do lado. Ah, bota o exclusivo. Bota o exclusivo que o deputado vai contar pra gente o que que aconteceu aí. Ah, rapaz, coisa boba, rapaz, não é muita coisa não. É o negócio seguinte, votei pras pessoas saírem da cadeia que não deveriam sair, sabe como é aquela packzinha na moral que eu ganhei um dinheirinho, aquele caixa do... É coisa do dia-a-dia, né? É coisa trivial, é ele. Corriqueira, pois é, mas o povo não esquece a empresa. Ainda mais o dia com a internet, nego coloca lá no Facebook, lá, esse botão, esse botão, aí fica aquela tua cara lá... E não esquece, e não esquece mesmo. Olha só, pra gente ver como é que o resultado ficou excelente, coloca aqui do lado a foto do deputado antes da... Não, vamos fazer, vamos fazer, fica aí, fica aí, coloca aí, olha só, bota do lado aí. Isso, vai ficar do lado aí. Gente, que mudança, eu vou ser outra pessoa, deputado. Ah, obrigada, rapaz. Ó, inclusive outra pessoa mesmo, porque vem tudo novo aí. Ah, é? Nome novo, jingle novo, campanha nova, tudo novo, rosto novo, tudo novo. Qual vai ser o nome? Qual vai ser o nome? O nome vai ser Valdocinho, ó, acaba, como é que é? Digam ozinho aqui, ó. Dois mil e doze, dois mil e doze, é Valdocinho, não deixe pra depraseir. Acabou cair na boca do povo, rapaz. Excelente, excelente. Olha aí, o deputado vindo repaginado aí pra ano que vem. Totalmente. Resultado ficou excelente, parabéns aos profissionais, hein? Ah, com certeza, rapaz. Um pessoal novo aí da medicina, uma técnica nova aí, um negócio com lixa, assim, sério. É um bagulho novo aí, um negócio que eu não entendi muito bem. Ah, inclusive, inclusive, dá licença que eu vou fazer meu jabá aqui agora. Programa é seu, programa é seu, deputado. Vou fazer, olha só. Doutor Gepito. Aquele abraço pro senhor, o senhor tá no meu coração. Muito obrigado aí por tudo, ó. Valdocinho na cabeça! Olha aí, doutor Gepito, de repente arranja até pra mim. Sempre aquela mamatinha, deputado não deixou pra trás, né? Então, ano que vem, vindo aí, mais uma vez, o deputado aí, o amigo do povo, Valdocinho. Valdocinho, dois mil e dez, dois mil e dois. É, Valdocinho, não deixe pra depraseir. Ah, é com você, Otaviano. Não dê bobeira. Galera, fica ligado aqui, ó. Lona cultural de Realengo, Areninha Carioca. No dia 24, sexta-feira, às 21 horas, a gente vai estar aqui com, primeiramente, Comédia. Comédia, show de stand-up do Canal Is com a presença ilustríssima do grande ganhador do Prêmio Multishow de Humor, Estevano Bote. Que honra, que honra, que honra. Venha pra assistir a gente entrando em órbita aqui, ó. Eita, não percam, o Canal Is, primeiramente, Comédia, show de stand-up, às 21 horas, Areninha Carioca de Realengo, dia 24, sexta-feira. Estamos esperando você. É isso aí, vem pra cá. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tira a roupa, vou tirar a roupa. Eita! Ah!